Pessoal, vamos falar sobre o Twitter, que entrou com uma ação no STF para não bloquear os usuários, aqueles empresários que o Alexandre de Moraes mandou bloquear. Vamos entender o que está acontecendo? Até o Twitter está criticando o Alexandre de Moraes? Essa notícia foi sugerida por, sugerida por, beijo do Gordo O e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Lembrando, nosso vídeo do Giro pela Política no Rumble já está aqui no link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Lá a gente está falando de várias pesquisas internas que mostram que Bolsonaro, por exemplo, já virou em Minas Gerais. Estamos falando também sobre o caso do cara lá das Quentinhas que pediu desculpa ontem. E uma série de outros assuntos mostrando principalmente o desespero do PT. O pessoal do PT acho que percebeu o problema neste momento, né? Então, não deixe de ver o nosso Giro pela Política no Rumble. O link está na descrição e no primeiro comentário, né? Pois bem, qual que é o caso aqui? Vocês lembram que há pouco tempo atrás houve aquela confusão que os empresários estavam num grupo discutindo alguma coisa. E aí tem algumas mensagens que, cara, é um absurdo. Eu não consigo entender isso. Não tem nada ali que seja tipificável, que possa ser levado a alguma coisa. Claramente, essa operação é uma montagem para pescar alguma coisa. Ver se eles acham alguma outra mensagem. Aquelas mensagens que vazaram não tinham nada. E eu suspeito que não vai ter nada mesmo, porque, no final das contas, quem vazou essas mensagens, certamente algum infiltrado lá no grupo, que, aliás, diga-se de passagem, eu estou dando uma investigada nisso, eu acho que eu sei quem foi o infiltrado naquele grupo, mas eu ainda estou levantando informações, eu vou fazer um vídeo mais adiante falando sobre isso. De qualquer forma, as mensagens que foram usadas no inquérito do STF, elas certamente foram as piores que o pessoal achou naquele grupo, né? E não tinha nada ali, eu já falei pra vocês, do ponto de vista jurídico, não tem nada ali, nem suspeita. E não parou nisso, né? Lembra que a polícia pediu o direito de quebra de sigilo telefônico, queria as mensagens, queria a busca e a apreensão dos celulares, e só isso. Foi o Alexandre de Moraes que ainda pediu o bloqueio de conta corrente, bloqueio de não sei o que lá. Se ele fez isso achando que ia diminuir os atos pró-Bolsonaro de 7 de setembro, eu tenho uma má notícia, Alexandre, não rolou não, hein? Como eu falei pra vocês, não tem essa, né? O pessoal faz financiamento coletivo, isso funciona muito bem. O problema do Bolsonaro é isso, ele tem apoio na população, uma coisa que esse pessoal não tá acostumado, eles não estão acostumados com um político que tem apoio na população, né? Enfim, um absurdo jurídico de todo tipo. O que eu falei pra vocês, a polícia pediu uma coisa, aí vieram os senadores pedindo outra coisa, que não tem lógica nenhuma aquilo, e mais, ninguém, nem o Randolph pediu o bloqueio da conta do Luciano Hang no Twitter. Ninguém pediu o bloqueio de contas dele. O Alexandre de Moraes decidiu assim mesmo. Pra quem sabe alguma coisa de direito, vocês sabem que o juiz tá limitado na hora da decisão dele entre os pedidos das partes. Então ele não pode, numa causa, ele não pode dar menos do que pediu a parte que pediu menos, e nem mais do que a outra parte que pediu mais. Ou seja, você tá limitado ao que a parte pediu. Você pode dar ganho para uma das causas, e dar aquilo que aquela parte pediu, pode dar ganho pra outra causa, ou pode dar alguma coisa intermediária, um acordo ali, um meio termo entre as duas coisas, se você achar que há elementos corretos e errados em ambos os lados. Você não pode extrapolar aquele limite. Por quê? Porque senão você tá inventando coisa. A pessoa nem pediu aquilo e você tá dando uma coisa, e ele, como juiz, ele foi lá e botou uma coisa que tá pedindo mais do que foi pedido pela polícia, mais do que foi pedido até pelo Randolph Rodrigues, que foi a censura do Luciano Hang. É um absurdo completo isso, não tem lógica nenhuma. E daí o próprio Twitter recorreu ao STF, não querendo cumprir essa ordem do STF. Eles cumpriram, tá? Bloquearam o Luciano Hang, tá sem acesso no Twitch. Mas isso foi uma coisa tão errada, mas tão errada, que até o próprio Twitter se sentiu na obrigação de falar, olha só, a gente tá fazendo censura prévia aqui, porque no momento que eu bloqueio a conta do cara, eu não tô bloqueando só os tweets dele que falem sobre eventualmente golpe, que aliás, o Luciano Hang não falou em momento algum de golpe, inclusive no grupo privado de WhatsApp, não tem nenhuma conversa dele lá sobre golpe e coisa e tal, não tem nada disso. A única frase que tinha ali que ele falava, não, porque mais quatro anos de Bolsonaro e mais oito anos de Tarcísio, o que que tem de golpe nisso, cara? Ele tá querendo que o candidato dele ganhe a eleição? Isso é golpe agora? Eu não sei não, porque do ponto de vista, se deixar o PT, eles vão achar que é, né? É aquele papo que a gente falou no vídeo sobre a cartinha da democracia de ontem, que democracia pra esse pessoal, meu amigo, é só quando o lado deles ganha, quando o lado perde, é outra história, né? O Twitter lembrando o Alexandre de Moraes, olha só, o bloqueio integral da conta Luciano Hang, assim como a conta Luciano Hang Hang, como demonstrado em outras oportunidades, poderia violar dispositivos constitucionais e a própria legislação infraconstitucional relativa à matéria. Censura de conteúdo lícito existente nos milhares de tweets postados pelo usuário e também censura prévia de conteúdo futuro lícito. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se você faz um tweet que você ofende alguém ou que você prega o golpe, coisa e tal, você poderia até ser punido, tirar esse tweet, coisa e tal, mas você banir a conta, proibir a conta do cara o tempo todo, isso não tem lógica, né? Isso é censura prévia, não tenha dúvida nenhuma, isso é censura prévia. A questão é, Alexandre de Moraes já partiu, já deixou pra lá esse negócio de constituição há muito tempo. A constituição é ele, ele que decide o que vai acontecer daqui pra frente em termos de constituição. Mas repara a coisa, é tão grave que até o tweet tá chamando a atenção do Alexandre de Moraes. Olha só, o que você tá fazendo é inconstitucional, não pode fazer isso, né? Enfim, o processo tá sob sigilo, então o tweet se recusou a comentar o caso e o Alexandre de Moraes já falou que não quer saber de nada, que manda, que a constituição é ele, foda-se o que tá escrito naquele pedacinho de papel, o que ele manda é pra obedecer e não interessa. Também a PGR também falou sobre, apontou as várias inconstitucionalidades dessa ação dele contra os empresários, ele já falou que foda-se, não tô nem aí, eu sou a constituição, eu decido, né? Isso é um problema, eu já falei pra vocês, isso é um problema sério, esse tipo de, quando você tem um partido político, uma elite política que se encontra encurralada, ela tá vendo que tá perdendo o poder, tá vendo que o Bolsonaro vai ganhar a eleição, não tem o que eles possam fazer, os caras estão ficando desesperados, e em desespero, esse pessoal pode cometer barbaridades terríveis, pode jogar o Brasil numa confusão inconstitucional sem saída, que vai custar muito pro Brasil. Então, isso é um risco. Uma das saídas pra essa coisa, como é que você resolve isso? O Alexandre de Moraes, ele é novo ainda, vai viver por muito tempo, sair só com 75 anos, vão ter décadas e décadas desse cara dentro do STF fazendo coisa. Uma das saídas, parece que Bolsonaro já está planejando, em ele se reelegendo, ele aumentar o STF pra 15 ministros. Olha só, eu dei essa ideia aqui, eu falei aqui essa ideia quando eu tava comentando o caso lá do Biden, o Biden tem a mesma ideia de fazer, aumentar o tamanho da corte constitucional americana, pra lá também incluir mais quatro membros, lá passaria de nove pra treze, e daí o Biden voltaria, os democratas voltariam a ter maioria no STF de lá, na Suprema Porte americana. Lá, eles não conseguiram fazer isso, porque tem muito democrata que não apoia tanto assim o Biden, agora o Biden já tá fraco, agora na eleição dos midterms, ele não vai ter mais oportunidade de fazer nada, agora aqui no Brasil isso funciona, Bolsonaro sendo reeleito, vai estar forte. Muitos deputados devem ser reeleitos também na onda do Bolsonaro, o que significa que ele provavelmente vai fazer uma grande bancada na Câmara e no Senado. Ele pode perfeitamente ir lá e aumentar o tamanho do STF pra quinze cadeiras. E aí, pronto, aí a gente resolve essa questão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai ser aposentado? Não, vai continuar lá. Mas aí você vai ter uma maioria que vai poder dizer, olha só, não, sinto muito, mas isso daí é inconstitucional, vamos fazer a coisa direito, ninguém merece esse tipo de ação aqui no Supremo. Olha só, mesmo o pessoal da oposição, galera, vocês não precisam desse desespero todo. Vocês conseguem ganhar a eleição com candidatos mais moderados. É que Lula, realmente, vocês escolheram um candidato muito ruim nesse caso. Se tivessem botado um candidato menos radical, um candidato que pelo menos não fosse um corrupto conhecido, talvez a esquerda tenha chance, a esquerda não está tão encurralada quando ela pensa que está. O Lula sim, o Lula já acabou a fase dele. Enfim, esse desespero da elite socialista brasileira, isso é perigoso. Vamos torcer para tudo dar certo, para não haver nenhuma ruptura, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se tiver ruptura, vai ser do lado deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.